Cê é louco PND, não aguento mais essas fitas Os cara quer discriminar nós só porque nós é favelado e nós conquistou o mundo PND no bitch Com nós a concorrência chora, é a gera no comando De pião na marginal nós tá roubando a cena Até o da Atena quer pousar na minha Mais uma vez no enquadra eles ficam bolados Porque nós tem doc e também habilita De lambô das nove eles ficam pousados Porque os favelado hoje que tá no toque me pergunta Do verde responde o doutor Esse daí já subiu pro pote Nós tá com um pacote só contando forte Pegando as mina mais gata Eles vêm na minha bota Piquei pinote, é fuga dentro da quebrada Favela comemora quando me vê passar E eles vêm na minha bota querendo me forjar Favela comemora quando me vê passar E eles vêm na minha bota querendo me forjar Em plena marginal do Rio Pinheiros E é um dos pontos maiores de trânsito do mundo Eu vou sem te dar mais joca Cantar no grau de tenera Pros coxô já sou suspeito Então é pau na boneca Falando em bonequinha Olha esse popô gigante Que tá na minha garupa Dá pra vista bem de longe Chama atenção as tatu Chama atenção os cordão Só porque eu tô de robô Enquadro o verde a milhão Encosto o bode neguim Tu já perdeu vacilão Já veio me oprimindo Achando que eu era ladrão Trabalhador meu senhor Calma aí faz um favor Essa daqui vem no sufoco Não precisa de carro Quer doc? Toma ataque Habilita ataque também Tá sem placa Porque é zero Aproveitando que é zero Eu vi no pião Caneném Cê fumo Eu fumo sim Cheira não Mas meu senhor Cê tem alguma coisa aí Já joga no ventilador Senhor Vou na transparência Um mais um canque bolado Que é pra curtir Com a minha gata Neuforia tá fechado Cê sabe Né meu senhor Mandraque trabalhador Mas se quiser fazer seu trampo Vai no que é meu senhor Mandraque trabalhador Cê sabe Né meu senhor Mas se quiser fazer seu trampo Vai no que é meu senhor Passam quatro homens em duas motos Eles ultrapassam alguns carros Tô de X35 Sentida marginal Polícia cresce o zóio Achando que eu sou do mal No banco das morena Aquela que rouba a cena Que tem o peito tão grandão E a bunda que é o problema Escuto bem de longe Aqueles girofleques Desce com a mão pra cima Não se escasse Não esquece Já sou logo oprimido Devido a minhas correntes Só porque tá valendo Mais que a casa do tenente Eles olham a bolota Procuram algum flagrante E fica mais mordido Quando eu falo Nós é o funk Puxa logo a placa Anota o chassi E pergunta Cê dobra logo Esse carro aqui Eu levante a cabeça E fala em doutor Desculpa aí O Spotify patrocinou Ele fica maluco Me chama até de nóia Só porque encontrou duas vagas na minha sola E ficou mais bolado Quando achou 30 mil Abri o porta-mala E foi seu voucher que subiu Eu falei do 10 mil Pro cê logo ir embora E deixa eu curtir com as morena lá na orla E ficou mais bolado Quando achou 30 mil Abri o porta-mala E foi seu voucher que subiu Eu falei do 10 mil Pro cê logo ir embora E deixa eu curtir com as morena lá na orla Até aqui em São Paulo Tanto na Marginal de ET Quanto na Pinheiros Não existem semáforos Apenas radares Para controlar a velocidade E é exatamente nesse momento Principalmente nos trechos Onde a velocidade máxima É 60 km por hora Que os criminosos aproveitam